Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz de Deus encontre morada no seu coração. Nós vamos para mais um devocional que se encontra aqui dentro do meu canal na playlist Dicas para a Vida, tá bom? Então esse canal aqui, ele é um canal sim voltado para aulas em biscuit, mas eu também vou estar trazendo para vocês sempre nas segundas-feiras o devocional que faz parte da minha vida e compartilhar também um pouco da palavra de Deus com vocês aqui, tá bom? Então a gente criou a playlist para vocês encontrarem esses devocionais mais fáceis depois dentro lá daquela playlist e poder compartilhar com quem você quiser. Esse vídeo não vai estar monetizado, então você vai poder passar para os seus amigos, para os seus parentes e eles vão poder assistir a mensagem, ouvir a mensagem de Deus diretamente ali sem nenhum tipo de anúncio nem nada. As aulinhas do canal continuam normais, como vocês já conhecem, devido ao conteúdo que é educativo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar com um tema que eu quero abordar com vocês essa semana durante cinco dias. Então a gente vai ter um especial aqui de devocional pela primeira vez. Então vai ser cinco reflexões essa semana, segunda a sexta, porque na próxima semana a gente vai dar uma pausa aqui do canal e retorna em janeiro. Então por conta disso, eu quero que vocês já fiquem preparadinhos aí com o coração com algumas dicas para já iniciar o próximo ano com o coração renovado, da palavra de Deus, cheio de amor, cheio de coisas boas para se pensar, tá bom? Então eu peguei esse livrinho aqui que eu sempre uso com vocês. Esse ano a gente usou bastante esse Bom Dia Amigo, que é de Israel Belo de Azevedo, na versão 2019. Mas eu não sei se vocês vão encontrar essa publicação para o próximo ano. Eu comprei em lojas de departamentos cristãos, então livrarias evangélicas, livrarias cristãs, vocês encontram vários tipos de devocional. Além desse aqui, tem muitos outros que eu gosto e que eu vou indicar para vocês no final desse vídeo, tá bom? Então aproveita que no final desse vídeo aqui eu vou dar dicas de outros devocionais. O que é o devocional, então, para quem está chegando pela primeira vez? São livros de meditações diárias durante todo o ano, são 365 meditações para vocês lerem uma por dia e serem aí alimentados na sua alma, na sua motivação, refletirem sobre a vida. Então são coisas maravilhosas e sempre com o fundo da palavra de Deus, que sempre é o melhor para as nossas vidas, tá bom? Então eu estou usando esse livrinho aqui com vocês já há um tempo. E eu escolhi aqui um roteirozinho para essa semana, que são cinco devocionais que falam da mesma temática, que são mandamentos para o próximo ano, tá? Então eu vou ler com vocês a partir de hoje. Esse daqui a gente vai abordar praticamente dois tópicos, a gente vai abordar praticamente dois tópicos por dia, então o devocional vai ser curtinho. E se você continuar assistindo todos os dias de segunda a sexta dessa semana, você vai ter a mensagem por completo e você pode anotar aí no seu caderninho e colocar como meta para a sua vida também. Então começando aqui a leitura de hoje, Mandamentos para o Novo Ano, a parte 1, diz assim As coisas não mudam porque as folhas do calendário mudam. No entanto, a passagem de ano pode ser bem-vinda e produzir em nós atitudes que nos permitam começar as mudanças que realmente precisamos operar. Refletamos sobre duas dessas atitudes que podemos receber como mandamento em nossas vidas. 1. Não te compararás. Tu és uma pessoa única. Não tem que ser o que os outros parecem ser. Não tem que ter o que os outros têm ou dizem ter. Deus disse ao profeta Jeremias que ele era singular. Deus disse para Jeremias assim Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E o nomeei para ser profeta das nações. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que disse a Jeremias, Deus te diz. A única diferença é que a tua missão é específica. Você pode não ser um profeta, você pode não ser um pregador, Você pode não ser alguém ainda conhecido de nome, nada disso. Mas Deus te conhece. Desde o ventre da sua mãe. Ainda que ninguém dê o valor que você acha que você merecia. Mas Deus lhe dá o valor que Ele fez em você. Ele mesmo te formou, Ele mesmo te criou. E Ele mesmo te separou com uma missão nesse mundo. Então você não precisa se comparar com ninguém. Você é você. Único e exclusivo. Moldado por Deus a cada dia. Para ser melhor. Para ser como Ele deseja que você seja. Então a cada dia, mesmo errando. Mesmo sendo falho. Nós somos moldados por Deus. Através da sua palavra. Através da sua vontade permissiva. Quando Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Para que aquilo venha nos moldar. E quando nós damos abertura também para Deus. Para que Ele venha nos usar. Então você não precisa se comparar com ninguém. Você é único. Esse é o primeiro mandamento para o próximo ano. Você sempre se lembrar. Que você é único. Não te compare a ninguém. Tá bom? Segundo mandamento é. Ao que é supérfluo. Não te ligarás. Eu sei que tem coisas que são necessárias na nossa vida. Principalmente na parte financeira. Principalmente na parte de conforto. Mas ainda assim a gente consegue administrar isso de maneira certa. Quando a gente está sendo guiado ali. Sem impulsos. Quando a gente está sendo controlado. Muitas vezes. Para não gastar mais do que tem. Então fala sobre isso. Esse segundo ponto. Não corras. Para comprar aquilo que não precisa ser comprado. Não ame as coisas. Por mais que te digam que são necessárias. Não te individes. Para adquirir o que pode. Sem passar dos limites. Né? Sem possuir. Não te individes. Para adquirir o que podes passar. Sem possuir. A recomendação do profeta Isaías. Deve estar sempre diante de ti. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem e escutem. E comam que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Tá lá em Isaías 55, 2. E amanhã a gente continua com os outros pontos. Então esses devocionais são bem curtinhos. Aqui a questão do supérfluo não te ligarás. Não quer dizer que você não vai comprar algo que você realmente precisa. Para ajudar. Por exemplo. No seu trabalho. Como é o caso aqui. Que a gente trata dentro desse canal. Das ferramentas. Das coisas que a gente precisa. Dou dicas aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas são coisas supérfluas. Que às vezes você realmente não tem a necessidade. Aquilo não vai servir para você. E você compra por impulso. E você se endivida. E você se sobrecarrega. No próximo ano. Começa também a colocar como meta na sua vida. Organizar essa parte. Para que você possa usufruir do que Deus tem te dado. E da melhor forma. Que você entenda. Que aquilo que é necessário para você. Às vezes não precisa ser muito. Pode ser pouco. E você pode passar sem determinada coisa. Aqui e acolá. E eu estou falando isso. Não só no âmbito material. De trabalho. Mas também em outras coisas da vida. Às vezes a gente quer preencher um vazio. Passeando. A gente quer preencher um vazio. Gastando muito. A gente não sabe por que está se sentindo de determinada forma. E quer preencher aquilo com gastos. Com gastos supérfluos. Então. Você só vai encontrar satisfação na sua alma. Satisfação com aquilo que você tem. Quando você encontra essa satisfação em Deus. Então. Que nesse dia você comece a pensar sobre isso. Que esses dois mandamentos. Se você ainda não exerce na sua vida. Já começa aí a pensar para o próximo ano. Você já reduzir. E mudar um pouco mais a sua rotina nesse sentido. Não te compara mais a ninguém. E também não se liga a muitas coisas supérfluas. Se liga ao que é essencial. Como diz lá. No livrinho do Pequeno Príncipe. O essencial. Ele é invisível aos olhos. O essencial. É a fé. O essencial. É uma vida de gratidão a Deus. De alegria. Pelo que você já tem. Agradeça por tudo que você já tem. Pela sua saúde. Pelos seus filhos. Pela sua família. Por tudo que tem ao seu redor. Pelo seu emprego. E se você não tem nada disso no momento. Se você não tem apoio da família. Se você não tem no momento aí. O seu emprego fixo. Se você no momento está enfermo. Saiba também que isso vai passar. Tudo na vida passa. Porque você é o único. E Deus tem um propósito na sua vida. Tá bom? Só tenha fé. Só confie em Deus. E continue aí. Se apegando às palavras do Senhor. Que com certeza elas vão te fortalecer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o vídeo de amanhã. Lembrando que também para o pessoal aqui do Biscuit. Tem um vídeo hoje à noite. Oito horas da noite. Falando sobre o planejamento 2020. E eu quero agora no final desse devocional. Indicar para vocês alguns livros. Que também tem essa temática de leitura diária. Durante todo o ano. São várias versões que já existem no mercado aí. Então, eu queria deixar para vocês a indicação. Vou colocar na tela esses daí que vocês estão vendo. Tá bom? Que são livros maravilhosos. Eu vou pegar aqui. Vou comentar com vocês esses livros. Tem aí o Pão Diário. Que ele é muito conhecido. Tem várias capas. Todo ano a capa dele muda. Então, quando você chega nas livrarias evangélicas. Ou online mesmo nas livrarias. Vocês vão ver que tem a capa de linha diferente. Você procura o do ano que você está usando. Tem esse do Hernandes Dias Lopes. Gotas de Consolo. Que é uma série de livrinhos que ele tem também. Consolo para a alma. Alegria para a alma. Sabedoria para a alma. Enfim, tem vários. Tem esse do Max Lucado. Que é Conectados com Deus. Todo dia, né? Também. Ele é um devocional maravilhoso para jovens e adultos. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem esse Orando em Família. Que também é para você reunir a sua família. Fazer um culto doméstico. Fazer um momento ali diário com a sua família. Maravilhoso também. Tem o Presente Diário. Que é bem nessa temática desse que eu estou lendo aqui. Tem o Bom Dia, né? Do Max Lucado. Que também é muito bom. E tem o Bom Diário para crianças também. Se você quiser abençoar aí as suas crianças. Para elas que já leem, né? Poderem também receber um pouco mais da Palavra de Deus. Ou para você mesmo ler para o seu filho à noite. Quando ele vai dormir. Então, é bem interessante, tá bom? Essas são minhas dicas. E esses livros vocês podem encontrar, por exemplo, na Casa da Bíblia Online. Ou em lojas, livrarias como Saraiva. Essas livrarias assim. Não tem parceria com nenhuma dessas lojas. Porém, o que é bom a gente indica. E aqui eu indico também. Além desses aqui, que são compráveis. Mas, vou indicar para vocês um que é online. Você faz um cadastro online. E você recebe na sua casa, de 3 em 3 meses, esse devocional. Com uma doaçãozinha básica, simbólica. Às vezes 10, 15 reais. E você vai receber durante todo o ano. De 3 em 3 meses, chega pelo correio para você. Então, é uma opção bacana para quem não quer comprar o livro inteiro. Que, às vezes, o livro é um pouco mais caro, dependendo do formato. Tipo, esse pão de ar, ele é super baratinho. Tem ele de 7 reais em alguns locais. 8, 10, não sei. E tem os outros, Orando em Família, que já são um pouco mais grandes. São mais carinhos. Chega a ser 30 reais e tudo. Então, depende aí da loja. Depende de onde você vai comprar. Mas, tem essa opção também. Online, se você pesquisar devocionais cristãos. Tem vários sites que você se inscreve e recebe no e-mail. Então, não deixe de ouvir a Palavra de Deus da maneira que for. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo para vocês. E te convido também a seguir a página Dicas para Vidas lá no Instagram. Que lá eu também coloco fotos dos livros que eu estou lendo. Coloco trechinhos da Bíblia. Converso com vocês um pouquinho. E, às vezes, o devocional joga um pouquinho lá também. Segue a página lá para me ajudar também. Porque é um outro meio de divulgação da Palavra de Deus. E eu espero contar com vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.